Boa tarde, a gente vai dar início ao quarto encontro da série de seminários, o Mapa dos Desafios para o Estado de São Paulo, série S, que está sendo realizada pelo coletivo 660 em parceria com a Ação Educativa, e é um prazer ter todos vocês hoje conosco. Gostaria de primeiro agradecer a presença dos nossos convidados, o Ricardo Rodrigues e o Zé Pedro Oliveira Costa, muito obrigada por participarem aqui conosco hoje, tentando desenvolver esse mapa de desafios para o Estado de São Paulo. Essa série de seminários, ela faz parte de um projeto em convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, que é um projeto de amenda parlamentar indicado pelo gabinete do deputado Zatena, chamado Inovação, Desenvolvimento e Resiliência nas Políticas Públicas em São Paulo. Um mapa para os desafios entre 2020 e 2030. Então, para iniciar esse projeto, nós estamos começando aqui com essa série de seminários, esse já é o quarto encontro, gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui acompanhando ao vivo pelo Facebook e todo mundo que já nos acompanhou nos encontros anteriores. Gostaria de começar hoje, então, pelo Zé Pedro de Oliveira Costa, que vai falar um pouco conosco a respeito das reservas naturais. Ele é arquiteto e ambientalista, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, propôs ou colaborou da criação de 180 áreas protegidas nos últimos 40 anos, no total de cerca de 150 milhões de hectares. Então, Zé Pedro, por favor, se você quiser começar, fica à vontade. Bem, bom dia a todos, ou boa tarde, desculpe, espero que estejam todos bem nessa nossa pandemia. A imagem está boa, a voz está boa, podemos dar continuidade. Eu queria, então, em primeiro lugar, agradecer ao convite, especialmente para ser convidado para fazer um mapa, porque o que eu tenho a comentar aqui diz muito respeito ao mapa do Estado de São Paulo. Eu também trabalhei durante anos nessa questão da proteção da natureza na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Comecei meu trabalho ainda no governo Paulo Egide, como assessor da Secretaria do Planejamento, e depois como assessor do governador Montoro, e fui o primeiro secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo com a criação da Secretaria do Meio Ambiente, feita pelo Montoro, em 1986. Então, estou bem enfronhado nesse trabalho. Aliás, devo agradecer ao meu companheiro, Ricardo Rodrigues, que sempre que estivermos juntos, trabalhamos integradamente na melhoria e na proposição de criação de novas áreas protegidas. O que me foi dado como tempo, é meia hora, eu tenho então um tanto para falar, e eu vou resumir, aliás, porque acho um tempo muito bom, mas o assunto é infinito. Então, eu vou fazer três blocos de fala, dos quais eu começo dizendo em por que preservar, por que criar áreas naturais protegidas, e qual é a razão disso. A principal razão de criar uma área protegida, um parque, uma reserva, é a proteção da biodiversidade, ou seja, a proteção de todas as formas de vida que existem naquela região, ou naquele estado, como nós estamos falando, neste momento do estado de São Paulo. Então, a biodiversidade, a quantidade de vida existente, ela deve ser preservada por N razões. A primeira delas, por razão ética, eu acho que esta espécie chamada homem, certo? Homem e mulheres, ela, na verdade, não tem o direito de ser a destruidora de todas as outras, ou da maior parte, ou de grande parte das espécies que existem no planeta. E o que vem acontecendo é que o homem é o principal responsável pelas destruições que vêm acontecendo, especialmente depois do século XIX, final do XVIII, com a Revolução Industrial e com o crescimento demográfico. Não vou entrar em detalhes aqui, mas acho que é óbvio que quem está ameaçando a biodiversidade é a espécie humana por várias razões. E a outra razão é o próprio homem, ou seja, nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. A razão de proteger a natureza, além de uma questão ética de defender para alguns a criação de Deus, é também aquela de nos defender de uma destruição ou de uma autodestruição. Ou seja, nós temos alguns elementos, como a criação de água, a retenção de carbono, o próprio lazer e a garantia das belezas naturais. No caso das áreas pendentes, como serras grandes, morros, a vegetação e a natureza preservada evitam grandes desmoronamentos, como já aconteceram, mortes, acidentes, etc. Então, eu resumiria aqui essa parte de que preservar a natureza e garantir a proteção da biodiversidade é uma função necessária, fundamental de interesse de todos e que nós temos que prestar mais atenção porque isso não está acontecendo. Está acontecendo ao inverso. Nós estamos vendo, neste momento, a destruição do Pantanal e da Amazônia. Quando eu nasci, essa destruição estava no extremo oeste do estado de São Paulo, ainda na Mata Atlântica. atravessou o Rio Paraná e foi para o que hoje é o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e hoje está no Pará, no Amazonas, e um tem mais estados amazônicos, com ele outras decorrências de menor gravidade ou aparentemente menores sob o aspecto do volume de área degradada em diversos outros biomas. Então, a outra pergunta é a seguinte, o que a gente deve preservar? Se a gente quer fazer a proteção das espécies que existem na natureza, tanto de plantas quanto de animais, nós precisamos conhecê-las e para conhecer nós precisamos saber quais são os biomas, certo? e garantir a proteção das diversas considerações ou manifestações de vida bióticas de cada um desses conjuntos de áreas naturais chamados de biomas, como, por exemplo, as regiões costeiras, inclusive as regiões marinhas, no caso de São Paulo, a floresta atlântica, certo? A floresta atlântica de altitude, os pinheirais, como esses característicos da região da Mantiqueira e Campos do Jordão, proteger o cerrado, que ocupava a parte central do estado de São Paulo, e esta outra floresta, que também chamamos de floresta atlântica, mas a floresta sempre tecido no interior do estado de São Paulo. Então, essa proteção não é possível se proteger tudo integralmente. Então, aliás, mesmo porque já não existe mais esse conjunto de coisas, existem alguns resquícios, alguns remanescentes dessa floresta, certo? Então, a ocupação da floresta da floresta atlântica começou a acontecer há 12 mil anos, quando aqui chegaram os nossos primeiros indígenas, alguns falam em 15 mil anos, diversas tribos, tribos anteriores ao Tupi, ocuparam o nosso litoral, como é documentado pelos sambaquis, depois os Tupis tomaram esse território, e quando chegaram aqui os portugueses, existia uma ocupação de todo o território paulista, de todo o território brasileiro, de todo o território americano, já de milhares de anos, com descrições que a gente pode buscar bem mais detalhadas do que é possível resumir aqui, mas uma ocupação que não ameaçava a biodiversidade, porque ela tinha uma densidade e um instrumental que não era capaz de destruir seguramente a floresta. Há grandes discussões de fogos acontecendo no Cerrado, obviamente isso está vinculado ao final da última glaciação e de todas as glaciações anteriores, nós temos até 10 mil anos atrás relatos de animais de tamanho muito grande que desapareceram ao mesmo tempo em que terminava a glaciação e a presença do homem se colocava como preguiças gigantes, tatuos gigantes, tigres de dentes de sabre que há 10, 15 mil anos eram comuns, enfim, na América e no Brasil, certo? Essa ocupação, com a chegada dos europeus, ela passou a ter uma dimensão e uma velocidade e uma destruição maior por um elemento chamado o ferro, o machado, os índios já utilizavam o fogo para fazer a abertura da mata para o plantio da mandioca, milho e outras dos seus cultivos, mas o machado deu uma aceleração muito grande nisso e a ocupação na Mata Atlântica e no estado de São Paulo menos, mas também, certo? Mas principalmente no Nordeste para o plantio de açúcar. Então, o plantio de açúcar foi a primeira grande ocupação que destruiu boa parte da mata litorânea do Nordeste brasileiro, pequena parte também na mata litorânea do estado de São Paulo e nesta região a segunda grande ocupação foi realmente a descoberta do ouro em Minas Gerais pelos paulistas que gerou uma ocupação grande. Então, nós temos a cana-de-açúcar em primeiro lugar, certo? Depois o ouro e aí chegamos no século XIX à questão do café. O café entrou como uma onda vindo do Rio de Janeiro pelo Vale do Paraíba pulou a cidade de São Paulo cujos terrenos no entorno não são muito férteis e se expandiu para todo o fertilíssimo território paulista gerando uma riqueza que transformou São Paulo na área mais importante economicamente do país até hoje. Então, essa visão de como isso se deu existe um trabalho importante que foi ordenado pelo Mauro Vitor publicado no centenário do jornal O Estado de São Paulo aí na década de 60, 70 chamado 100 anos de devastação que é um mapa que eu não quis trazer aqui porque o tempo era pouco mas em qualquer momento a gente pode colocar que é bastante conhecido ou seja, mostrando como a cada 10 anos 20 anos a vegetação foi sendo destruída a vegetação paulista começando pelo litoral desenvolvemos depois pelo vale do Paraíba o ouro de Goiás e algumas ocupações e tal não chegaram a prejudicar a vegetação mas o café que depois se transformou em outras outras culturas especialmente mais recentemente na cana de açúcar e na soja realmente foi o elemento que destruiu em maior parte a vegetação nativa do estado de São Paulo tanto aquela de de floresta das suas diversas gradações e diferenciações da mata atlântica exuberante plena e úmida numa vegetação de mata atlântica mais seca menos assim robusta para o interior cada uma com suas caracterizações de fauna e de flora e não é uma coisa que aconteceu só no século XIX isso continua acontecendo no século XX certo tanto que em 1950 ainda havia as grandes queimadas nas barrancas do Paraná e a própria área onde hoje está o pontal do Paranapanema foi destruída depois da década de 50 ou seja uma coisa que está dentro do nosso estágio de vida certo agora para que a gente possa fazer esse resumo funcional certo como é que a gente faz para preservar e o que deve ser preservado certo então as diversificações de vegetação do estado de São Paulo por alto são região litorânea depois nós temos algumas questões importantes a questão geográfica e a topografia ou seja a existência da Serra do Mar fez com que essa área fosse mais difícil de ser destruída então mesmo que a área de São Paulo e Santos tenha sido inteiramente devastada e já se recuperou em grande parte a região do litoral norte a região do litoral sul em grande parte ficaram enfim protegidas pela declividade e garantiram a proteção de uma grande de grandes maciços florestais a partir daí certo a destruição foi gigantesca e chegou até o extremo oeste sendo que no interior existe na região de Butucatu justamente aquelas questas de Butucatu uma pequena serra certo que corta o estado como um todo e aí também alguma vegetação por conta da topografia da declividade foi mantida e quando se mantém a vegetação se mantém também a fauna certo a ideia de se proteger não é nova certo mas enfim a primeira coisa que se imaginou para proteger e como foi tratado esse assunto já no século XX foi de proteger áreas notáveis de beleza notável que é uma das características dos parques nacionais e dos parques estaduais e a nossa Serra do Mar dispõe de áreas de beleza esplendorosa então aí também alguns parques foram sendo criados assim como também na Mantiqueira primeiro parque nacional da década de 30 daqui a pouco vai festejar 100 anos no Itatiaia na Serra da Mantiqueira que na época era considerada a área mais elevada do país onde existia uma espécie de uma o centro de pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro segunda área protegida do Brasil foi o Parque do Iguaçu pela sua esplêndida beleza por um movimento levantado pelo nosso famoso Santos Dumont certo ele realmente com o prestígio que tinha fez aí uma uma campanha política e se criou o Parque Nacional do Iguaçu e logo depois se criou o Parque Nacional de Sete Quedas hoje desaparecido debaixo de Itaipu certo essa visão das áreas notáveis é uma visão que permanece até hoje e faz parte dessa questão só que a coisa não tinha propriamente uma base científica sobre a questão da biodiversidade nós vamos encontrar uma série de outras coisas certo uma delas é o Código Florestal que também é dessa época através do qual se criou a figura do Parque Nacional e também a proteção das encostas e das margens dos rios e das áreas de grande altitude dos topos de morro esse Código Florestal também da década de 30 não foi obedecido quase por nada além disso cada proprietário teria que garantir que pelo menos 20% das suas terras cada proprietário rural fossem mantidas isso não foi obedecido certo mas algumas coisas foram obedecidas mais no estado de São Paulo tinha outros locais e depois ele foi sendo objeto de uma grande discussão porque na época se dizia que as áreas de florestas primárias como então existiam no Vale do Ribeira 50% do território teriam que ser preservados o que correspondia também ao que deveria acontecer na Amazônia só que isso também não aconteceu e na Amazônia depois isso foi transformado em 80% de áreas a ser protegida o que também não vem sendo obedecido certo mas a ciência avançando na segunda metade do século XX criou certo um conceito que demorou um pouco para ser universal de que a gente teria que conhecer o bioma como um todo ou seja para proteger a floresta atlântica no estado de São Paulo precisamos estudar todo o conjunto dos remanescentes de floresta atlântica através dele definir prioridades e áreas prioritárias para a conservação e assim também para o Cerrado para a Caatinga para a floresta Amazônia esse é um trabalho pioneiro que foi desenvolvido pelo Brasil certo e que até hoje é um trabalho excelente resultou em mapas para todo o país fundamentais para a proteção da nossa biodiversidade e também começou a indicação de novas questões além de você ter uma visão como chamam de visão do bioma certo uma visão abrangente e através dela definir quais são as áreas prioritárias isso envolvendo cientistas administradores num processo que não cabe aqui o tempo para ser detalhado mas também a ideia de proteção de corredores ecológicos ou seja uma área protegida da década de 40 50 poderia ter 5 mil 10 mil hectares e suficiente para a proteção dessa biodiversidade então ela precisava ser aumentada e também fazer parte de corredores porque entre outras coisas com as mudanças climáticas tanto a fauna quanto a flora precisariam se adaptar a esta nova situação geográfica só lembrando que na última glaciação sobre o tempo da terra é nada ou há 15 mil anos atrás as araucárias que hoje nós conhecemos no Paraná e no alto da Serra da Batiqueira estavam no Vale do Paraíba o planeta estava 5 graus mais frio e durante 15 mil anos da desglaciação estas áreas de floresta de araucárias foi se deslocando subindo para se aclimatar em função dessa mudança climática então isso não é novidade uma mudança climática a novidade é o tempo em que isso está acontecendo ou seja se levou 10 a 15 mil anos para essa última adaptação agora se fala em 2 3 graus em 100 anos então não haverá tempo para que essas mudanças aconteçam mas alguma adaptação tem que acontecer ou seja nós estamos agora no que se chama a última era que seria a era do antropocentro onde o homem é o principal responsável pelas mudanças que estão acontecendo e vão acontecer mais e consideradas de extrema gravidade para todos inclusive para nós em especial para as classes menos favorecidas certo no estado de São Paulo essa visão ecossistêmica e essa visão de identificação de áreas prioritárias que foi inicialmente desenvolvida a nível federal e com a ajuda de uma instituição chamada conservação internacional Russell Mittermeyer sendo o seu impulsionador eu tive o privilégio de participar disso desde a primeira reunião ela tomou um impulso maior sobre a liderança do Carlos Jolie e do Ricardo Rodrigues que está aqui participando é muita honra tratar com ele e um projeto que se iniciou e que existe até hoje há mais de 10, 15 anos o Ricardo vai poder falar muito melhor disso chamado programa Biota esse programa Biota detalhou para o estado de São Paulo muitas coisas mas muitas coisas mesmo há muitos detalhes daquilo que precisava ser feito eu até pediria para a Janaína se ela pode colocar agora no visor um mapa do projeto Biopa do estado de São Paulo que mostra justamente isso que eu estou querendo colocar a identificação de áreas prioritárias para a conservação é possível Janaína colocar esse mapa por favor o projeto Biota que aí está nesse mapa ele mostra no estado de São Paulo infelizmente ele não mostra as áreas que já são protegidas ou as áreas que já existem com parques e outro tipo de reserva que é o mapa que eu vou mostrar em seguida mas dá para ver claramente por diferentes cores sendo que as cores marrons mais escuras são áreas mais importantes ou mais prioritárias para serem protegidas que nós temos um corredor ao longo da Serra da Mantiqueira um corredor ao longo do Rio Aguapeí um corredor ao longo do Rio do Peixe um corredor lá no extremo nordeste do estado de São Paulo na região de Franca e várias outras áreas que estão colocadas aí no centro do estado isso porque a região litorânea já conta com uma quantidade de áreas protegidas bastante significativas que nós vamos ver no mapa seguinte e nós vemos outras cores verde mais escuro certo? mostrando áreas importantes isso é a somatória do conhecimento biológico científico existente no estado de São Paulo que não é pequeno e que buscou identificar com clareza aquelas áreas que precisam ter mais atenção esse mapa foi publicado em 2008 e até hoje foi atendido em menos de 10% que já mostra uma aberração entre aquilo que é o necessário se fazer e aquilo que de fato se faz então se memorizarmos esse mapa agora certo? eu vou querer pedir agora para a Janaína para colocar o outro mapa que é o mapa das áreas protegidas existentes no estado de São Paulo para a gente poder fazer essa avaliação certo? então neste outro mapa é aquilo que já existe como áreas protegidas a melhor forma de garantir a biodiversidade é criar áreas protegidas e nós estamos vendo aqui em verde aquelas áreas que são consideradas como de proteção integral certo? também ainda no litoral mais fraco do que eu gostaria num pontilhado as áreas que estão inclusive incluindo uma boa parte do mar territorial certo? protegidas por áreas de proteção de uso sustentável certo? inclusive lá no extremo oeste no pontal do Paranapanema também o importante parque do Morro do Diabo que agora querem transformar o nome em outro nome por medo do Diabo e algumas outras áreas pontilhadas no interior do estado sendo que na área central nós temos uma importante área de proteção ambiental que é de uso sustentável ao longo da serra de Botucatu e o fim dessas questas o que há de novidade aqui em relação ao que a gente vem falando é que essas áreas que estão numa coisa numa cor meio arrocheada são apenas indicações de áreas que precisam ser protegidas chamamos elas de aspas certo? então essas áreas roxas peraí vamos ver se a mancha preta desaparece daí certo? Essas áreas pretas roxas elas não são áreas protegidas ainda são wishful áreas protegidas ao longo do Rio do Peixe ao longo do Rio Aguapeí mas nós não temos isso ao longo da Mantiqueira sequer essa indicação são dez áreas que foram indicadas por uma portaria do então secretário Bruno Covas certo? Trabalhei nisso e várias pessoas trabalharam mas notem bem que todo o extremo norte do estado de São Paulo tanto oeste quanto o leste dá pra descer o mapa um pouquinho? não sei se a gente consegue esse conjunto não tem nenhuma indicação ainda pouquíssimas coisas quando a gente lembra que no mapa do Biota toda essa região do nordeste aqui da região de Franca tem necessidade urgente de ser protegida e faz 12, 13 anos que isso foi publicado em 2008 ou seja há uma desfunção entre aquilo que a ciência diz a melhor ciência do estado de São Paulo pode dizer de nível internacional seguramente certo? e aquilo que o estado faz ou seja nós temos uma lista enorme de espécies ameaçadas inclusive o mico-leão-preto que é o animal símbolo do estado de São Paulo que já foi considerado extinto e reencontrado tem inclusive uma área de estudo do mico-leão-preto aqui interior mediano do estado de São Paulo que não está sendo implementado e não tem um estudo ou um plano para fazer isso então aí estão os remanescentes principais dentro do projeto biota certo? e aí se precisa fazer alguma coisa aqui na Serra da Mantiqueira existe uma manchazinha em roxo parecido que é um recém-criado único criado área protegida de proteção integral um monumento natural da Serra da Mantiqueira que é muitíssimo bem-vindo mas está longe de ser aquilo que a gente precisa existem muitas outras áreas cujos estudos já estão prontos o próprio estudo ao longo da Serra da Mantiqueira da área do Cajuru na região de Ribeirão Preto onde existem os últimos remanescentes do Jequitibá que aliás também é árvore símbolo do estado de São Paulo e todas essas outras aspas e tudo aquilo que o Biota nos indicou ou seja nós estamos muito atrasados e cada dia cada mês cada ano de atraso é mais destruição que acontece há felizmente uma consciência crescente a respeito da proteção do que é e que é preciso proteger a natureza há movimentos nessa direção que vinham ganhando força durante o governo Temer nós conseguimos avançar bastante em termos de áreas protegidas assim também como no governo Fernando Henrique e no primeiro governo do Lula com a Marina Silva mas depois disso ficamos num deserto aliás pelo contrário nós estamos hoje numa situação em que o governo federal incentiva a destruição ou seja nós estamos andando pra trás então com relação a um mapa daquilo que é preciso fazer eu gostaria de resumir que meu tempo está acabando que existe o conhecimento científico existe o estudo necessário existe a indicação daquilo que precisa ser feito existe a necessidade de se proteger aquilo que já foi feito aqui em torno da grande São Paulo a gente vê uma espécie de um círculo certo aproximadamente um círculo e que é uma reserva da biosfera que é uma forma de proteção já vinculada a um programa da Unesco existem áreas que estão sendo designadas como áreas de prioridade em função desse trabalho junto a decartação de patrimônio mundial natural etc e tal e nessa imagem ampliada a gente pode ver esse corredor que vai desde a divisa do Rio de Janeiro até a divisa do Paraná somando áreas de proteção integral com áreas de uso sustentável e que mostra que é preciso realmente não só proteger isso como avançar na proteção de outras áreas o que o governo tem feito insatisfatoriamente reclamações de que não tem as estruturas mas me parece que falta tanta vontade política que neste ano passado o governo Dória teve a desplante de propor a extinção da fundação florestal que é o órgão encarregado de proteger essas áreas eu queria por último fazer o destaque ainda sobre a lei que foi aprovada no ano 2000 aqueles que tiverem interesse poderão acessá-la facilmente na internet chama-se a lei do sistema nacional de unidades de conservação ou a lei do SNUC como nós chamamos basta aí botar no Google sistema de unidades de conservação certo esse sistema é quem nos habilita a ter diferentes categorias de áreas protegidas para proteger a nossa natureza existem cerca de 12 categorias algumas delas de proteção integral como o próprio nome diz a ser mais protegidas e outras de uso sustentável e corresponde mais ou menos como se fosse o tombamento da cidade de ouro preto ou seja as pessoas continuam donas das casas mas elas não podem destruir a sua casa então isso também leva a uma digamos assim um cardápio uma variação de diferentes formas de proteção que tem sido muito útil por fim eu queria lembrar que existe também no estado de São Paulo uma listagem de mais de 50 sítios geológicos também identificados pelo Instituto Geológico do Estado e que está sem definição de como isso será ou se será protegido alguns desses sítios como por exemplo a Pedra do Baú já está dentro de uma área protegida que foi criada há cerca de 6, 7 anos atrás que é o monumento natural da Pedra do Baú muitos deles dentro de parques como o Parque da Serra do Mar que é o maior parque da Mata Atlântica vai de Peruíbe até Ubatuba tem mais de 300 mil hectares mas muitos outros identificados e soltos ao ao Deus Dará certo? Então existe muita coisa a ser feita eu acho que esta oportunidade da gente falar disto aqui hoje é excelente e esse debate claro que eu gostaria que a gente pudesse depois conversar com mais detalhe algumas coisas que possam ser do interesse de quem está participando mas isso envolve uma quantidade grande de pessoas muita dedicação de muita gente mas precisa ser feita então isso é necessário pelo interesse público isso é necessário pelo interesse econômico isso é necessário para a gente ter água para beber isso é necessário para evitar os principais efeitos ou amenizar os efeitos das mudanças climáticas isso é eticamente necessário e neste momento o país está na contramão dessa história muito obrigado muito obrigada Zé Pedro queria agradecer muito pela sua fala também por trazer a gente os mapas a gente vai depois deixar os links que ele citou aqui nos comentários queria também convidar todo mundo que está nos assistindo via facebook para deixar as perguntas e os comentários aqui no chat para a gente depois ler juntos aqui no vídeo agora eu gostaria de convidar o professor Ricardo Rodrigues para fazer sua fala o Zé Pedro já o citou aqui anteriormente ele é professor titular do Departamento de Ciências Biológicas da ESALC Universidade de São Paulo e ele é coordenador do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal onde a gente pode encontrar os trabalhos dele para quem tiver interesse ele também é orientador na pós-graduação da Universidade Estadual de Campinas no programa Biologia Vegetal e coordenador do projeto temático da FAPESP Restauração Ecológica de Florestas Ciliares de Florestas Nativas de Produção Econômica e de Fragmentos Florestais Degradados com base na ecologia de restauração de ecossistemas de referência Professor, por favor fique à vontade Obrigado, Janaína foi um prazer estar podendo estar aqui com vocês falando um pouquinho desse desafio que me colocaram falar um pouquinho da questão da evolução agrícola no estado relacionada com a questão ambiental eu queria muito agradecer o convite agradecer o convite ao Sérgio Radade que me convidou ao Luiz Marques agradecer essa delícia de estar junto com o Zé Pedro que é meu companheiraço de muitos anos de briga ambiental em São Paulo e no Brasil inteiro então vai ser o maior prazer do mundo estar aqui com vocês poder falar um pouquinho com vocês a fala do Zé Pedro foi excelente eu acho que introduz fortemente o que nós vamos falar aqui eu vou falar um pouquinho mais das áreas que não estão destinadas a unidades de conservação não estão destinadas as áreas protegidas mas também tem um papel absurdamente importante para a conservação da biodiversidade para a sustentação econômica do estado então vou pedir licença Janaína eu vou fazer posso dividir aqui minha apresentação né por favor fica à vontade tá bom então eu vou tentar fazer uma apresentação o mais rápida possível para a gente conseguir ter tempo de da nossa conversa deixa eu só achar onde ele está aqui espera só um pouquinho do P организm e tá bom e e e e e e e e Eu tô com um monte de pastas abertas aqui, já nem no meu computador tá uma doideira, então vou ver se consigo Acho que eu já tô do mundo Tá sim, obrigada Tá, então vamos lá eu vou pôr aqui no módulo de apresentação me avisem se tá no módulo de apresentação Agora tá sim Aí Melhorou? Tá só uma página, né? Isso, agora tá excelente Tá bom Então vou falar dessa conjuntura desafios da agricultura em São Paulo dentro dessa perspectiva de elaborar um mapa pro estado de São Paulo Então acho que primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer tudo que eu vou falar aqui é uma construção coletiva do laboratório, né? O laboratório já tem 22 anos, o BERF Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal Então eu preciso agradecer a eles que todos eles contribuíram por algum momento aqui da minha fala de hoje, tá? Dentro dessa contextualização, né? do da agricultura no estado de São Paulo acho que a gente tem que entender bem que toda a expansão da fronteira agrícola histórica de São Paulo ela foi e muitas vezes ainda continua sendo fundamentada no fogo Então essa é uma questão real da nossa expansão agrícola não só de São Paulo mas do Brasil inteiro isso em São Paulo aconteceu 150, 200 anos atrás está acontecendo hoje no Pará, Acre e Rondônia e logicamente quando eu faço a expansão da fronteira agrícola fundamentada no fogo essa expansão não me permite planejamento agrícola e ambiental Então essa é uma questão fortíssima pra gente refletir isso aconteceu no estado de São Paulo acontecem algumas situações ainda em São Paulo mas certamente é a realidade do Brasil inteiro Então São Paulo o Zé Pedro falou bem esse trabalho que é ícone em São Paulo onde tem essa descrição do que era São Paulo no começo da década de 1854 mostrando aí o início da ocupação do estado deixa eu ver se eu consigo mostrar o meu computador aqui está aqui estou mostrando aqui o início da ocupação do estado aqui pelo vale do Paraíba mas ainda tinha em torno de 80% de cobertura florestal do estado e hoje em 73% isso cai para menos de 10% a cobertura florestal do estado e isso já nos leva claramente a indicação das causas dessa degradação ou dessa substituição das formações naturais por atividade de produção Onde sobrou floresta em São Paulo? Sobrou floresta no leste certamente não é porque os proprietários rurais são mais conservadores ou mais ambientalistas mas porque nós estamos falando de áreas de baixa aptidão agrícola então estamos falando da Serra do Mar áreas de crivosos com afloramento rochoso e logicamente não tem nenhuma vocação agrícola apesar de tentar então todas as partes mais planas aqui foram ainda ocupadas por banana por algumas culturas que permitiam ser cultivadas aí e essa é uma consequência do que o Zé Pedro está falando porque onde estão as nossas unidades de conservação? Onde sobraram florestas então na verdade nós não tivemos nem planejamento da nossa unidade de conservação porque elas foram alocadas onde sobrou floresta e logicamente temos um déficit de florestas e de unidades de conservação nas áreas de maior aptidão agrícola porque elas estavam competindo com a questão da agricultura então essa é a nossa realidade aqui um desmatamento de São Paulo uma foto de 1910 de São Paulo mostrando esse desmatamento então olha o tamanho das árvores aqui tem uma pessoa aqui embaixo mostrando isso o tamanho das árvores que nós tínhamos no estado de São Paulo aqui a questão do fogo de novo exatamente nessa época mostrando esse uso do fogo então na expansão da fronteira agrícola de São Paulo qual que é a realidade nossa? as propriedades agrícolas já nasceram irregulares não só na legislação mas também na conservação dos recursos naturais então essa é uma área aqui de uma propriedade rural em São Paulo que deveria ter sido mantida com florestas porque tem uma área de baixa aptidão agrícola mas que foi desmatada por quê? porque na época aqui que era a cultura do café outra cultura ainda era feito tudo manual tudo não mecanizado e isso ainda foi usado mas certamente a vocação agrícola dessa área é muito baixa a área tem essa propriedade tem uma área de alta vocação agrícola mas então tanto a reserva legal como as áreas de preservação permanente e os rios foram degradados por essa falta de planejamento ambiental e agrícola na abertura da fronteira agrícola não tem como falar para o fogo chega aqui nessa área que não tem aptidão agrícola e para de pegar ou chega na mata ciliar pula 60 metros se consegue e continua pegando então como nós fazemos isso fizemos isso e fazemos até hoje fundamentado no fogo nós não temos planejamento ambiental e agrícola da propriedade rural e assim todas as propriedades rurais nasceram ou nascem com irregularidades ambientais então essa é essa é a nossa realidade essa nossa realidade com essa constatação em vez de nós mudarmos a dinâmica de abertura de fronteiras agrícolas ou promovermos a reocupação dessas áreas agrícola de baixa aptidão para seguir a legislação o que a gente fez em 2012 foi alterar a legislação já que era mais simples alterar a legislação do que fazer toda uma proposta de regularização logicamente São Paulo tem áreas altamente tecnificadas aqui é uma cana tecnificada em Iracemápolis inclusive eu vou mostrar isso aqui com todas as áreas matas ciliares restauradas porque foram degradadas com essa ocupação histórica e depois tiveram que ser recuperadas então é o questionamento que nós fazemos no passado até tem sentido porque não se tinha lei ambiental não se tinha consciência da importância dessas florestas para provimento de serviços ecostempicos mas continuar fazendo isso hoje na Amazônia degradando para ter que recuperar certamente uma questão completamente fora de lógica principalmente considerando restrições financeiras que nós temos então esse é um exemplo isso para a cana para a pecuária então temos áreas de altíssima aptidão agrícola para a pecuária de alta produtividade mas já começa a apontar esse também é uma área de pecuária tecnificada em Serra Negra São Paulo mas se nós olharmos aqui nessa encosta isso já mostra que essa área foi desmatada foi ocupada em algum momento por uma atividade agrícola mas certamente não tem vocação agrícola porque não tem como mecanizar então essa é uma questão fortíssima nós temos no Estado pelo menos um milhão de hectares nessa situação que são áreas agrícolas de baixa aptidão agrícola que hoje estão ocupadas com uma atividade de produção de baixa produtividade logicamente de baixo retorno econômico que podem e devem ser realocadas para outra função se ela tem baixa vocação agrícola geralmente tem alta vocação florestal então essa é a discussão que nós vamos fazer bastante aqui hoje então essa encosta aqui claramente definida aqui mais um exemplo um pasto degradado em Socorro não tem como ter rendimento econômico numa situação dessa aqui em Cunha um pasto degradado aqui em Cunha e aqui dá para ver bem essa paisagem de pastos degradados que no passado foram ocupados por café mas pela falta da possibilidade de tecnificação do café foram sendo abandonados ocupados com pastagem ou com eucalipto que é uma das condições que permite ocupar isso mas nem eucalipto hoje quer situações que impeçam a mecanização aqui mais um exemplo e logicamente todas as consequências ambientais dessa ocupação sem planejamento agrícola e ambiental o rio Curumbataí aqui pertinho da gente inclusive o que abastece Piracicaba completamente assoriado pela ausência de florestas ciliares que foram degradadas na expansão da fronteira agrícola aqui o próprio rio Curumbataí essa é uma foto que eu sinto que é a realidade do Brasil e de São Paulo aqui o rio Curumbataí que abastece Piracicaba aqui sem nada de vegetação nativa protegendo o rio ainda inclusive aqui mostrando uma descida do gado onde ele vem provocar desedentação aqui né beber água aqui dentro do rio aqui a área agrícola de baixa aptidão agrícola ocupada então com uma pecuária de baixa produtividade aqui a mesma coisa encosta ocupada de pecuária de baixa produtividade e quando nós chegamos na área de alta aptidão agrícola aí sim nós temos uma agroindústria uma grande propriedade rural uma atividade agrícola tecnificada então essa é a nossa realidade do Brasil como um todo aqui mais uma foto de um pasto degradado nessas condições em Cunha e aqui embaixo infelizmente nós temos um curso d'água e essas áreas ainda continuam sendo praticadas até hoje essa foto tem literalmente um mês em Cunha um proprietário rural plantando feijão numa situação dessa tá então com todas as consequências de processos erosivos carreamento de sedimentos e logicamente trazendo sedimentos para partes mais baixas dos rios que estão passando aqui embaixo então essa é a realidade nós estamos hoje 2020 praticando ainda hoje com todo o conhecimento agrícola e ambiental que nós temos no estado e tudo isso aconteceu em função de várias legislações a primeira legislação é de 34 o primeiro código florestal brasileiro de 1934 falava de florestas protetoras ainda não tinha o nome de mata ciliar depois nós vemos o código florestal de 65 e 89 que foi recentemente substituído pelo novo código florestal a lei de proteção de vegetação nativa de 2012 nessa legislação de 2012 nós tivemos um grande retrocesso ambiental perdemos muita proteção dessas situações que eram definidas no código 65 mas tivemos alguns avanços bastante interessantes para citar um dos retrocessos aqui dessa lei de 2012 a proteção de nascentes que é uma questão de proteger a água proteger a fonte de água proteger o provimento de serviços secos tempos na vegetação de 65 era de 50 metros independente do tamanho da propriedade hoje nessa lei de 2012 é de 15 metros independente do tamanho da propriedade então só um exemplo desse retrocesso que nós tivemos ao longo do tempo mas tivemos como eu falei alguns benefícios da legislação e um desses benefícios é o tal do CAR o cadastro ambiental rural então isso foi muito interessante nós conseguimos implementar o CAR nessa lei de proteção da vegetação nativa então todas as propriedades rurais do Brasil tiveram que ou estão tendo na verdade que elaborar o seu CAR que é esse cadastro é o diagnóstico ambiental das propriedades rurais do Brasil inteiro inclusive de São Paulo então essa é uma questão bastante interessante porque é a primeira vez no mundo que um país faz o diagnóstico ambiental de todas as suas propriedades rurais então essa é uma questão bastante interessante logicamente não era para parar aí não adianta só fazer o diagnóstico e falar que bom tem um monte de propriedades irregulares o sentido era de desencadear o processo da regularização o CAR de São Paulo é excelente aí eu tenho que parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo hoje está na Secretaria de Agricultura mas é um CAR de excelente qualidade nós consideramos que em torno de 80 a 90% das propriedades estão com os limites corretos os rios nas posições corretas apesar dos passivos declarados proprietários não ser o correto mas hoje nós temos um bom diagnóstico das propriedades rurais de São Paulo e qual que é o próximo passo? Tendo o CAR feito os proprietários vão ter que aderir ao que nós chamamos do PRA Programa de Regularização Ambiental então todas as propriedades rurais de São Paulo estão tendo que aderir ao PRA nós estamos exatamente em São Paulo no momento de discussão do PRA o PRA está sendo amadurecido todos a maioria dos estados já fez o lançamento do PRA São Paulo fez foi ele foi retirado e agora está sendo relançado estamos trabalhando no manual do PRA mas qual que é a ideia do PRA? Todas as propriedades vão aderir ao PRA aquelas que não tem passivo ou não tem déficit de APP ou RL só vão assinar um termo de compromisso de que essas áreas vão ser mantidas e as propriedades que tem déficit de APP ou RL elas vão ter que elaborar o PRA que é o projeto de recuperação de áreas degradadas ou alteradas esse PRA então todas as propriedades que tem falta de APP ou RL vão ter que elaborar o PRA e a grande como eu falei para vocês a grande maioria das propriedades tem esse déficit de APP de mata ciliar ou de reserva legal isso ele vai assinar um termo de compromisso que vai cumprir o PRA e tudo isso vai ser monitorado ao longo do tempo monitorado pelo proprietário monitorado por imagens da secretaria do Memiliente e aquelas que tiverem compatibilidade entre a informação do proprietário e a imagem vai ser monitorado no campo pelos técnicos da secretaria a pergunta primeira é pô Ricardo isso já aconteceu em 65 e não e não foi para frente é uma condição bastante diferente dessa lei de 65 a 2012 porque o proprietário que não tiver o CAR ele tem um monte de limitações limitações em termos de acesso a crédito limitações de licenças ambientais então uma propriedade hoje em São Paulo e no Brasil não vai funcionar se ela não tiver o CAR e o PRA ele já foi instituído uma das poucas coisas relacionadas com a questão ambiental que esse atual governo brasileiro fez foi essa lei 12.887 de 2019 já assinada pelo Bolsonaro que fala que a inscrição do CAR ela é obrigatória mas por prazo indeterminado então os adiamentos que tiveram o CAR vários agora ele fez uma lei que não precisa o proprietário não tem obrigação de fazer isso não tem prazo determinado o que dá um susto mas no parágrafo seguinte ele fala aqueles que que fizerem até 31 de dezembro de 2020 ou seja o prazo já foi encerrado poderão aderir ao PRA da lei ou seja adesão ao PRA tem como requisito o CAR então o proprietário que não fizer o CAR só se for uma propriedade de turismo porque ela não vai funcionar isso está tudo a inscrição do CAR é obrigatória do PRA é obrigatória depende do CAR e ele tem dois anos para fazer isso então nós estamos exatamente nesse momento dessas coisas estarem acontecendo nesse ano e é bastante interessante e os estados estão correndo atrás disso porque tem um artigo aqui que fala o seguinte caso os estados ou o Distrito Federal não implante o PRA até 31 de dezembro de 2020 o proprietário pode aderir ao PRA nacional que é um PRA muito mais simples e que não incorpora as particularidades do estado então por isso que os estados estão correndo para publicar esses PRAs a São Paulo ainda está um pouco atrasada mas a maioria já fez a publicação desse PRA então essa é a lei de 2019 em função dessa realidade em 2017 nós elaboramos um projeto dentro do projeto Biota FAPESP como o Zé Pedro falou e a perspectiva desse projeto era entender a aplicação do código florestal em São Paulo então nós chamamos de projeto código florestal em São Paulo é um projeto que envolve vários pesquisadores ele é coordenado pelo Guedes aqui da Exalc com a participação do Jean Paul Mertes na área de paisagem minha na área de restauração e do Carlos Jolie na área de biodiversidade então esse é um projeto que tem a participação de várias pós-docs mestrandes doutorandos dentro da perspectiva da gente entender o PRA em São Paulo qual que é a realidade dessa aplicação do PRA em São Paulo que vai se iniciar agora nesse ano e aí o que a gente fez então nesse projeto é uma modelagem detalhada do código florestal propriedade rural vetorizada então a partir do CICAR a partir do CAR do estado de São Paulo nós fizemos a interpretação da Zimar da vegetação remanescente das propriedades que sobraram aqui tem tudo colocamos a hidrografia colocamos os módulos fiscais e aí com isso estabelecemos os déficits de APP e de RL e os excedentes de vegetação nativa que tinham nas propriedades rurais de São Paulo isso aqui nós não estamos considerando que o proprietário rural declarou nós estamos considerando a interpretação das imagens dentro da grade de proprietários da propriedade de São Paulo então até estamos publicando um trabalho agora mostrando essa diferença como proprietário tem proprietários que erram para menos e tem muitos proprietários que erram para mais então falam que estão fazendo muito mais do que fazem mas também tem o inverso proprietários que acham que estão fazendo pouco mas estão fazendo muito e a partir desses déficits a gente intervir na questão de legislação extinção exigências isenções etc então na verdade é um projeto fundamentado para sustentar políticas públicas em São Paulo nessa questão de integrar a questão ambiental com a questão agrícola então é um ambiente dentro da propriedade rural infelizmente São Paulo é o único estado com modelagem na escala de propriedade rural e ainda não está usando muito bem isso para a política pública então nós estamos numa briga forte de que esses dados que a ciência sustente essas definições ambientais e agrícolas em São Paulo mas a realidade é uma realidade bastante interessante aqui já tem alguns dados deixa eu completar isso para vocês o número de propriedades total aqui nós estamos falando de 340 mil 650 propriedades rurais em São Paulo uma parte disso está no Cerrado uma parte disso na Mata Atlântica dessas propriedades 340 mil 237 mil propriedades tem algum tipo de déficit e aí nós estamos falando do déficit de APP em torno de 770 mil hectares ou seja as propriedades rurais de São Paulo vão ter que recuperar nos próximos 20 anos 770 mil hectares de matas ciliares que estão irregulares na legislação atual mesmo considerando que a legislação atual é muito mais branca do que a legislação de 65 então só para as APPs e o que é mais maluco desse dado é que 770 mil hectares 90% dele está em 90% dele está em 48 mil propriedades rurais ou seja 14% das propriedades rurais de São Paulo então esse é um dado interessantíssimo porque nós estamos falando aqui que 90% do passivo de APP está em 14% das propriedades rurais e desses 14% das propriedades rurais só 7% são pequenas propriedades 34% são médias propriedades e 59% são grandes propriedades então quando nós falamos que o pequeno proprietário rural tem alguma responsabilidade na irregularidade ambiental do estado é uma grande sacanagem porque se nós resolvêssemos todos os pequenos propriedades rurais de São Paulo em termos das áreas de preservação permanente nós não resolveríamos nem 10% do passivo de APP em São Paulo então essa é a realidade que a gente tem que pensar com muito carinho porque certamente são coisas muito distintas em termos do tamanho da propriedade rural esse é o déficit aqui para pequena propriedade então nós estamos falando considerando as propriedades até 4 módulos rurais só 16% do passivo 100% se a gente resolver todos os proprietários estaremos resolvendo só 16% do passivo 48% do passivo está nas propriedades acima de 15 módulos rurais ou seja as grandes propriedades rurais isso então o déficit está aqui o déficit distribuído e isso como o CAR é espacializado nós conseguimos espacializar os déficits de APP no estado então tudo que é verde aqui são as propriedades que devem até 15 hectares o que é azul são as propriedades que devem de 61 a 120 hectares de APP e o que está esse vermelho roxo não sei o que que é aqui são as propriedades que devem mais de 500 hectares de APP e isso está tudo espacializado eu não pus o nome aqui porque não seria correto com o nome mas o Ministério tem acesso a quem é ou as secretarias tem acesso a quem é então é quase que chamar esses proprietários rurais numa sala e discutir com eles como é que nós vamos promover a regularização ambiental isso é para APP para reserva legal o número ainda é mais absurdo o total de restauração de reserva legal em São Paulo é de 367 mil hectares então São Paulo para regularizar todas as propriedades rurais em relação a reserva legal vai ter que restaurar 367 mil hectares esse número é muito abaixo do número que nós teríamos no código de 65 só para vocês terem ideia um único artigo do artigo 68 que dispensa as propriedades rurais de restaurar a reserva legal quando elas foram desmatadas antes da lei e a lei é de 65 e 34 como eu mostrei para vocês elas têm o benefício de seguir a porcentagem que tinha de reserva legal naquela lei ou se não tinha porcentagem de reserva legal então se a gente não considerar só esse artigo 68 dessa nova lei ambiental de 2012 o São Paulo teria que restaurar 880 mil hectares de reserva legal a aplicação dessa lei caiu para um terço do déficit só disso e a gente praticamente nem discutiu essas alterações do código forestal de 2012 então essa é a realidade que nós temos então a lei afrouxou muito mas a realidade qualquer para a reserva legal olha os números que é absurdo 90% do passivo de reserva legal em São Paulo está em 6.300 propriedades representa 1.8 das propriedades rurais de São Paulo aí é literalmente chamar os propriedades aqui na minha sala e falar com eles o que nós vamos fazer com a reserva legal então nós vamos efetivamente falar que são os pequenos propriedades rurais ou as pequenas propriedades rurais que são responsáveis pela questão ambiental em São Paulo é uma grande injustiça nós temos que efetivamente estabelecer estratégias para conseguir restaurar porque a escala vai ser dada no médio grande proprietário rural então está aqui a distribuição da reserva legal em São Paulo é a mesma coisa e vocês notem que ela está concentrada no oeste do estado por quê? porque está concentrada no oeste os déficits porque foi o último pedaço do estado a ser desmatado então não teve o benefício da lei de 65 aqui o leste que desmatou antes de 65 foi beneficiado com esse artigo 68 do código de 2002 isso tudo já está publicado aqui é uma publicação então para São Paulo nós estamos falando de um déficit estimado considerando a PPI reserva legal de 1.135 mil hectares que nós vamos ter que recuperar nos próximos 20 anos e é conforme a lei determina o PRA vai ter que definir isso 10% a cada 2 anos ou 20% a cada 4 anos até chegar nos 100% dos 20 anos então isso é importante vocês entenderem isso aqui está atividade agrícola nessas propriedades que tem regularidades ambientais 38% das propriedades que tem regularidades ambientais são de cana de açúcar 36% de pastagens só 7% é de silvicultura 17% é o zoantrópico que são as coisas pequenas propriedades urbanas pequenas propriedades de turismo etc e só 2% de soja porque aqui em São Paulo não tem uma tradição de soja ela na verdade é usada só para a renovação da cana de açúcar então essa realidade nós temos mas temos excedente de vegetação nativa e isso é interessante nós temos 664 mil hectares de excedente de vegetação nativa que é a sobra de vegetação nativa que tem nas propriedades tirando a PP e tirando a reserva legal mas como eu falei para vocês aonde está o excedente de vegetação nativa todo na Serra do Mar que é onde sobre floresta que não tem aptidão agrícola então essa é a nossa realidade é por isso que nós precisamos de uma política muito clara porque essa é política muito clara porque se nós não tivermos uma política muito bem feita para São Paulo para o PRA nós vamos estar propondo que os proprietários aqui do oeste do estado compensem a sua reserva legal nas propriedades que tem excedente no leste do estado e aí nós não temos adicionalidade nenhuma por quê? porque é exatamente no leste do estado onde estão todas as unidades de conservação ou 90% das unidades de conservação então nós vamos estar protegendo áreas que já estão protegidas e deixando de proteger áreas que precisariam ser protegidas então essa é uma política que precisa estar muito clara para a gente ter efetivamente um ganho ambiental e ter adicionalidade profissionalidade nessa questão das compensações ambientais Desculpa, Ricardo só considerando tudo isso Ah, tá bom então considerando tudo isso nós estamos falando de 341 mil propriedades 1 milhão e 140 mil hectares de restauração aqui o tamanho das propriedades então tudo está nas grandes propriedades e médias propriedades rurais e aqui está a questão dessa realidade e nós temos o excedente de vegetação tanto no Cerrado como na Mata Trante para essas situações de compensação e isso tudo nós como projeto está nessa política de sustentar dessa proposta de sustentar a política pública nós temos aqui um site que eu recomendo que vocês entrem é como regularizar porque nós temos isso para o município então nós podemos clicar ali no município e vai dar todos os dados de passivo ambiental daquele município aqui para vocês terem ideia a modelagem estadual e aqui a modelagem municipal olha a diferença para o mesmo município aqui de Piracicaba então notem a diferença da acuidade quando nós usamos aqui os dados municipais e não os dados do Estado tá essa realidade é a realidade para o Brasil nós não precisamos ficar preocupados porque isso não é exclusividade de São Paulo isso aqui é o déficit de APP para o Brasil de novo o déficit de APP no Brasil 90% das APPs do Brasil estão em 9% das propriedades rurais do Brasil só 8% é pequena propriedade 26% é média 67% é grande propriedade a única questão de São Paulo é que São Paulo perdeu para o Brasil aqui ele tem mais grandes propriedades irregulares do que o próprio Brasil porque Bahia na verdade tem muitas pequenas propriedades é a mesma coisa para a reserva legal reserva legal o número foi exatamente idêntico 2% das propriedades rurais detém 90% do passivo de reserva legal em São Paulo a única questão o único alento que nós temos é que com a tecnificação da agricultura que aconteceu nas últimas décadas a própria agricultura está abandonando essas áreas agrícolas de baixa aptidão e se concentrando nas áreas agrícolas de maior aptidão porque não compensa mais produzir nessas áreas agrícolas de baixa aptidão e elas estão sendo abandonadas e esse fato de elas estarem sendo abandonadas nos permitiu na Mata Atlântica que não é um dado para São Paulo mas é da Mata Atlântica uma inversão até 2006 o desmatamento estava maior que a recuperação de florestas aqui é uma recuperação com plantio ou com regeneração natural e em 2006 até 2009 nós invertemos essa curva ou seja hoje nós temos na Mata Atlântica mais recuperado surgimento de novas florestas geralmente pelo abandono de áreas agrícolas e surge essa regeneração natural então o que a gente chama de regeneração natural ou de restauração passiva comparado ao desmatamento então essa é uma questão importante para ser feita o que eu gostaria de comentar com vocês em função da minha restrição de tempo é que em função dessa realidade nós precisamos ter estratégias para São Paulo então a estratégia que nós estamos propondo para São Paulo é uma estratégia do seguinte primeiro você considerar a regularização ambiental dessas propriedades rurais pela metodologia de restauração então a gente ganhar escala com essas regiões que são regiões agrícolas de baixa aptidão agrícola então o que eu estou falando eu estou falando da Mantiqueira estou falando da Serraria de São Roque estou falando de todas essas áreas agrícolas que são historicamente agrícolas mas são áreas de baixa aptidão agrícola então a gente trocar essa atividade agrícola de baixa produtividade por florestas dentro dessa perspectiva de florestas para regularização ambiental mas também para aproveitamento econômico já que a reserva legal é passiva de exploração econômica desde o Código 65 então a gente reocupar essas áreas agrícolas para compensação de reserva legal dos proprietários rurais e qual que é a proposta em termos de tamanho de propriedade pequeno agricultor em São Paulo restaura as matas ciliares com aproveitamento econômico que é possível então é possível ele restaurar as áreas com aproveitamento econômico desde que não seja madeireiro ainda para o pequeno proprietário rural de São Paulo como eles foram historicamente deslocados para as áreas de menor aptidão agrícola as grandes empresas agrícolas foram comprando os pequenos proprietários deslocando eles para as piores regiões esses pequenos agricultores geralmente tem muitas áreas agrícolas de baixa aptidão agrícola dentro da propriedade dele então é a gente restaurar essas áreas agrícolas de baixa aptidão agrícola dentro das propriedades desses pequenos proprietários rurais dentro da perspectiva de reserva legal mas eles vão perguntar mas o pequeno não precisa de reserva legal o que ele vai fazer ele vai disponibilizar essas áreas para compensação da déficit de reserva legal dos grandes proprietários rurais então nós podemos retornar fazer uma recuperação social que nós fizemos histórica historicamente deslocamos os pequenos para as áreas de baixa aptidão agrícola agora nós fazemos os grandes pagarem para os pequenos a compensação da reserva legal nessas áreas escolhemos as melhores áreas agrícolas desses pequenos para tecnificação para ele conseguir ganhar dinheiro então fazer tecnificação da pecuária silvopastorio ou mesmo culturas mas a pequena propriedade rural ficaria que jeito a PP restaurada com aproveitamento econômico a reserva restaurada com aproveitamento econômico as áreas agrícolas de baixa aptidão restauradas com aproveitamento econômico onde ele vai ganhar duas vezes vai ganhar aproveitando a reserva legal então tirando madeira tirando frutífero tirando medicinal etc e vai ganhar pela compensação da reserva legal do grande proprietário o grande proprietário vai pagar por ele por ano tantos reais por ano para fazer a compensação da reserva legal para o grande proprietário qual que é a proposta primeira restaurar as APPs na perspectiva de conservação da biodiversidade segundo restaurar as áreas agrícolas de baixa aptidão porque ele também tem áreas agrícolas de baixa aptidão mas essa restauração das áreas agrícolas de baixa aptidão não vão permitir que ele se regularize para a reserva legal e esse déficit de reserva legal ele compensar nos pequenos proprietários rurais na mesma paisagem rural ou na mesma situação que tem identidade ecológica que hoje é uma exigência da lei ambiental então nós não podemos ignorar o que o Supremo Tribunal fez que é exigir a similaridade ecológica nessa compensação da reserva legal e a terceira posição para o grande proprietário rural e a gente conseguir agregar valor na produção dele se ele fizer a regularização ambiental então aí nós devemos praticar um momento de cidadania de efetivamente exigir que os produtos que nós consumimos de São Paulo tenham certificação ambiental com isso esse próprio proprietário rural ele vai ser beneficiado ou abrindo o mercado ou valorizando o seu produto quando ele faz restauração de APP restauração de reserva legal compensação do déficit de reserva legal nos pequenos proprietários e ele com isso está se regularizando ambientalmente só assim não vai ser comando e controle que nós vamos conseguir que essas áreas sejam efetivamente restauradas então temos que ter benefícios ao pequeno proprietário e temos que ter também benefícios ao médio e grande proprietário para que ele faça a regularização ambiental da sua propriedade rural então é isso que eu gostaria de falar com vocês tem aqui eu vou apresentar tem um monte de nós temos feito um enorme investimento de publicações científicas não acadêmicas que nós falamos então essas todas estão no YouTube mostram como que é esse processo de regularização qual que é a metodologia que é usada várias delas na linguagem do proprietário rural então esse aqui a história de João e seu desafio da restauração florestal mostra tudo isso que eu falei numa linguagem por proprietário rural então essa dinâmica que a gente tem feito na maioria são vídeos de 3, 4 minutos cada um são séries de vídeos de 3, 4 minutos muito obrigado Janaína desculpa passar um pouquinho de tempo e estou disponível para as nossas discussões deixa eu só interromper aqui muito obrigado Ricardo pela sua fala acho que é um tema super atual de muito interesse para nós aqui no coletivo e também é um tema que a gente escutou bastante no ano passado acho que é um pouco impressionante que certas coisas continuem acontecendo aqui em 2021 e queria abrir aqui para os comentários esses vídeos que você listou para a gente depois se você quiser me deixar com os nomes eu vou acrescentar eles aqui nos comentários queria primeiro de tudo ler um comentário que a Salete deixou aqui para a gente ela disse muito boas falas e apresentações e enormes problemas para os desafios de soluções possíveis muito obrigada e também queria convidar quem está assistindo a gente pelo Facebook a deixar as perguntas de vocês aqui nos comentários para a gente ler o pessoal do coletivo gostaria de se inscrever para fazer um comentário ou uma pergunta oportunamente sim mas não preciso falar primeiro por favor Luiz fica à vontade meu primeiro? por favor acho que você é o único inscrito sabe tem tanta coisa foi extremamente instrutivo para mim as duas falas a do Ricardo um pouco mais técnica e a do José Pedro também muito instrutiva eu perguntaria coisas assim muito simples porque não sou quando você fala Ricardo da questão dessas áreas que foram desmatadas embora de baixa aptidão agrícola eu pergunto a você se esse desmatamento não se deve não se deveu a lenha isso o comércio de madeira ou de uso doméstico de madeira isso é a primeira questão quer dizer por que se eles não usavam isso para nada por que desmataram eu estou imaginando que seja justamente por uma questão de uso de madeira mas é uma pergunta outra pergunta que eu fazia que eu faria a vocês eu não entendi muito bem quando você mostrou aquele conjunto de milhões de hectares de imóveis cadastrados seriam 56,4 milhões e 73,7 milhões de hectares cadastrados isso significaria no Brasil inteiro não? no estado de São Paulo evidentemente eu não entendi muito bem essa parte bom para começar seria isso depois eu queria falar outras questões para o Zé Pedro vamos lá deixa eu recuperar só um número aqui eu apresentei em um dos slides o número eu apresentei as duas coisas eu não sei exatamente o que você está falando viu Luiz no cadastro de o cadastro rural cadastro o CAR isso então nós estamos falando aqui em São Paulo nós estamos falando de 240 mil propriedades rurais tá esse é o número de São Paulo de 340 mil propriedades rurais tem o número também do Brasil que é 5 milhões e 500 mil propriedades rurais tá tá bem tá então são os dois números aí que eu quis mostrar que São Paulo não está exclusivo nesses números não é muito parecido com o resto do Brasil e a questão do desmatamento histórico dessas áreas de baixa aptidão agrícola é pela realidade agrícola do momento Luiz então quando nós pensamos isso há 150 anos atrás nós não tínhamos mecanização da agricultura e aí a agricultura era praticada com manual mesmo então eram escravos era mão de obra manual e aí essas áreas eram aptas para fazer isso por isso aproveitou a madeira também mas aproveitou essas áreas porque era tudo manual não tinha restrição com a evolução da tecnificação da agricultura é que elas deixaram de ser aptas para produção e acabaram sendo abandonadas então vou te dar um exemplo você já deve conhecer anda na Dom Pedro inteira Dom Pedro que sai liga Campinas a Jacarei ou na Dutra São Paulo até é tudo em torno dela são essas situações de áreas que foram grandes fazendas de café no passado que hoje estão todas abandonadas porque são áreas que não servem mais para produção agrícola tecnificada e a agricultura hoje é muito clara se não tecnificou ela não tem sustentabilidade então essa é uma vantagem em termos de abandono de área é uma desvantagem em termos de questão social de emprego etc mas é a realidade histórica de São Paulo então o que nós não podemos é permitir que essas áreas continuem sendo mal utilizadas perfeito nós estamos condicionando esses pequenos proprietários a marginalidade total agora só uma coisa você falou que o déficit das APPs seria de 1 milhão 135 mil hectares quer dizer 11 mil quilômetros quadrados é pouquinho não é muito no estado de 240 mil quilômetros quadrados não é é pouca área mas você pensa o seguinte nós temos isso é por exemplo um terço da cana-de-açúcar que tem em São Paulo tá então ele mostra um pouco assim então é é é um baita desafio e a gente tem defendido isso viu isso é uma questão que eu acabei não falando mas nós estamos com um levantamento isso acabou de ter saído naquela reportagem do Instituto Terra no Fantástico que a questão da restauração ser um belíssimo instrumento de geração de trabalho e renda então o Brasil e principalmente São Paulo poderia pegar essa questão da aplicação do Código Florestal agora para inclusive para a recuperação econômica porque a restauração toda a cadeia da restauração na coleta de semente produção de mudas produção em restauração envolve muita mão de obra inclusive com questão de gênero então por exemplo no viveiro a melhor mão de obra é a feminina não tem nenhuma dúvida então isso permitiria uma boa geração de trabalho e renda com restauração se a questão ambiental fosse efetivamente definida como uma uma política pública clara do estado de São Paulo sem ficar todo o tempo tentando dar rasteira na legislação ambiental Obrigado Obrigado eu só falei eu daria uma coisinha para o José Pedro antes de encerrar José Pedro eu queria que você dissesse um pouquinho sobre quer dizer eu vejo que aquela faixa litorânea do estado de São Paulo que vai até Rio de Janeiro até a divisa com o Paraná que é exatamente aquela área que portanto exatamente por baixa aptidão agrícola ficou muito mais reservada preservada etc mas aparentemente pelo que eu li recentemente os mangues estão com problemas muito graves quer dizer eu não sei se isso se deve a questões de ocupação econômica quer dizer eu estava lendo sobre o mangue de Iguape mas havia outros também que estavam muito muito depredados completamente degradados etc e a segunda coisa queria conversar com você se você pudesse nos informar sobre qual foi o destino daquela sua tentativa fantástica de uma área de conservação não me lembro se era de preservação permanente ou acima da cota mil da mantiqueira ok Luiz obrigado das perguntas eu só queria complementar alguma coisa ainda da fala anterior concordo com tudo que o Ricardo colocou mas um dos elementos que perdura ainda de destruição de matas especialmente em áreas de pouca aptidão é a confecção de carvão eu mesmo vi na mantiqueira muitas áreas sendo transformadas em carvão para abastecer siderúrgicas como volta redonda então florestas primárias certo mesmo que não sejam florestas muito frondosas sendo destruídas isso em Minas Gerais principalmente no norte Minas Gerais ainda continua sendo um elemento principal de destruição de áreas prioritárias para a preservação sendo que é ressalvado lembrar que se você tem um crescimento da regeneração e uma diminuição do desmatamento uma área regenerada sobre o aspecto biótico nunca terá a mesma qualidade que uma área primária porque a área primária jamais se recuperará ainda mais com mudanças climáticas existem casos de florestas capoeiras de mais de 200 anos que praticamente tem as mesmas condições da floresta nativa se assemelham muito não é exatamente igual mas tem um valor incrível porém isso são as exceções então não desmatar aquilo que é primário continua infelizmente acontecendo em São Paulo e no Brasil de forma escandalosa certo São Paulo só não é maior porque a maior parte já foi destruída e grande parte dessas áreas estão em áreas protegidas também é preciso ressaltar que o estado de São Paulo é um estado que tem mais digamos trabalho é onde existem as maiores remanescentes de Mata Atlântica porque também existe uma intenção e uma capacidade de execução maior quanto aos mangues historicamente eles eram fundamentais para abastecer as fornalhas da cana de açúcar ou seja da construção do açúcar o mangue seco é palha certo é uma coisa que você precisando fazer o rescaldo final para você ter o ponto da garapa o ponto em que você ia ter o açúcar na densidade para ser jogado nos pães de açúcar que eram onde eram armazenados o açúcar ainda mascavo você precisava de um fogo muito forte então os maguesais desde o século XVI foram cortados e houve até no século XVII ainda legislação portuguesa proibindo o corte dos mangues porque eles tinham uma utilidade para várias outras coisas mas a principal função do mangue que sempre foi considerado até muito recentemente como uma área fedorenta e pestilenta certo é o lugar principal de recuperação de reprodução da vida marinha certo e a principal destruição que acontece no litoral de São Paulo foi em primeiro lugar a expansão turística ou seja uma área de mangue numa área continuidade de uma planície costeira aterrada vale um bom dinheiro então o loteamento vai aterrando o mangue segundo que as pessoas achavam que ter o mangue perto era realmente uma coisa depreciativa então aterrar o mangue para plantar plantinha europeia roseiras e outras coisas era um costume cultural e obviamente que em torno do Porto de Santos a poluição de Cubatão foi um elemento e é um elemento grande destruidor do mangue certo na região de Iguape onde existe uma concentração de mangue muito grande existe uma preocupação já antiga tem vários outros fatores que levam a questão a ser realmente de grande preocupação mas lá existe também a maior conservação de mangue do estado de São Paulo essa região Lagamar Canané Iguape que vai até Paranaguá é uma região extremamente preciosa reconhecida como sítio Ramsar como área úmida de extrema importância e reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco ou seja patrimônio mundial natural que leva que esse conjunto mereceria uma atenção maior mas mesmo assim é uma é uma defesa apesar de que não há atenção devida com relação a Mantiqueira existe uma série de iniciativas eu mencionei aqui a criação de um monumento natural que é uma área de proteção integral na região de Cruzeiro um dos monumentos dos pontos mais lindos que é justamente o Pico dos Marins então isso aconteceu aconteceu lá também um grande fogo há cerca de cinco anos atrás e existe a necessidade de que haja um corredor de proteção integral entre Campos do Jordão de São Francisco Xavier e o Parque do Itatiaia isso que você nos ajudou a lutar etc e tal começou há dez anos atrás com a proposta de criação de um parque nacional que foi grandemente sabotado pelos proprietários a grande a maior das preocupações é a expansão de loteamentos de especulação imobiliária a partir de Campos do Jordão existe isso em Minas Gerais também em Salves em São Beto do Sapucaí e nas outras cidades que tem sede na Baixada do Vale do Paraíba o que está se conseguindo depois de se tentar esse parque nacional se buscou o tombamento e os próprios prefeitos foram contra porque o Condefat não foi foi rejeitado pelos prefeitos o Conselho do Patrimônio Histórico está hoje muito abatido foi devastado por decretos tanto do Alckmin quanto decretos agora recentes do Dória e foi transformado quase que num objeto decorativo ele não tem mais o poder que teve no passado nós tivemos no passado com o Montoro o tombamento de toda a Serra do Mar 1 milhão e 300 mil hectares formando um conjunto que tem sido e é preciso agradecer ao Condefat nesse aspecto de extrema importância para proteger esse conjunto porque vai além fisicamente das áreas que são apenas áreas protegidas ou áreas de APP e etc agora com relação a Mantiqueira o que está acordado o que foi possível acordar e que eu acho uma solução muito boa com os prefeitos e com os proprietários é a declaração desse monumento natural que é uma espécie de um tombamento feito pelo órgão ambiental ou seja a área continua sendo de proteção a área continua sendo do proprietário e há um desejo muito grande crescente de utilização dessas áreas para um turismo ecológico ou seja já existe claramente a própria cidade de Campos do Jordão e outras são exemplos claros de área onde o interesse do turismo com a proteção da natureza valoriza a área mas o estado anda devagar enquanto a destruição o estado eu brinco digo para todos o estado anda numa robizeta e a destruição anda a jato então a velocidade é muito baixa é preciso que se acelere e os instrumentos existem então existe essa cobrança apesar de existir grandes companheiros nosso trabalho do estado eu me considero um servidor estadual que fiz isso a vida inteira estadual e federal mas o conjunto das coisas certo a definição das lideranças a definição dos principais gestores governadores secretários não não dão atenção a isso obrigado obrigado Zé Pedro queria convidar o Sérgio e o Zé Correia para fazer as perguntas eu queria primeiro agradecer a apresentação de vocês achei muito muito interessante eu tinha três perguntas na verdade não são nem não estão diretamente ligadas à apresentação mas uma delas um pouco mais que o Zé Pedro começou a responder aqui minha dúvida em relação a restauração dessas áreas degradadas eu conheço algumas regiões da mantequeira que tinham que tinham sido ocupadas durante muito tempo pela pela pecuária e que hoje são florestas quer dizer florestas são tem mata né sem intervenção humana então eu queria saber um pouco isso quer dizer tem lugares que precisa da intervenção humana tem lugares que é só deixar a floresta volta ou a mata volta e se é isso que a gente está pensando com relação à restauração a segunda questão para qualquer um dos dois a segunda mais uma dúvida a UPA qual o papel da UPA essa unidade de proteção ambiental ela em relação a a outras mecanismos de proteção ela é só definidora do tamanho das áreas ela é como é que ela se comporta em relação às outras questões que estão aí no código florestal e de proteção de uma maneira geral e a terceira questão é em relação a nesses mapas o que tem significância é significativo o número de áreas de proteção áreas indígenas ou quilombolas e se elas podem ser consideradas como de proteção ambiental no caso de São Paulo obrigado Zé quer colocar suas perguntas para a gente fazer um sim sim obrigado Zé Pedro obrigado Ricardo eu bom a primeira questão eu estou entendendo que o que está o que concentrou nossa discussão de um lado o que que seria indispensável para a preservação da biodiversidade e de outro a necessidade de fazer cumprir a lei agora de outro lado nós vivemos num ambiente muito degradado esse ambiente muito degradado eu sempre fico pensando no livro do Orrendinha ferro e fogo né que é mostrava assim a gente tinha uma região que seria quase que paradisíaca do ponto de vista ambiental e virou terra arrasada e aí andando pelo vale do paraíba na região antiga do café a gente vê aquilo era floresta foi devastado para o café algumas vezes virou pasto e muitas vezes terra abandonada então assim poderia ser eventualmente reflorestado para além de cumprir reflorestado que eu digo voltar a ser mata com espécies nativas não para reflorestamento de eucalipto mas isso não é um cumprir a lei simplesmente isso seria uma política na verdade de restauração ampla restauração ecológica ampla esse isso pode ser um horizonte eu sei que a realidade é cruel e onde isso tende a acontecer não são as regiões que mais necessitam tem todo um conflito mas a questão é isso pode ser um horizonte de alguma maneira estou perguntando isso por dois motivos o nosso objetivo é discutir a resiliência às grandes transformações ambientais que estão por vir então o o estado vamos supor fazendo cumprir a lei garante isso frente às mudanças climáticas essa é uma pergunta segunda questão o problema hídrico da população do estado de são paulo de conjunto como é que essa simplesmente fazer cumprir a lei garante que nós vamos ter as compensações ou mudar o suficiente para compensar os problemas hídricos que já estão se avizinhando já começaram a terceira questão é mais de modelo de desenvolvimento mesmo porque eu entendi assim nós temos cana altamente tecnificada temos pecuária eu estou entendendo que não é a pecuária de ponto em geral me corrijam se eu estiver errado mas é pecuária às vezes para ocupar terras agrícolas abandonadas que não tem me parece que em alguns casos pelo menos não tem sentido econômico e seria possível apontar agroecologia como alternativa isso tem alguma viabilidade econômica a gente ouve falar muito de agroecologia mas eu queria digamos ouvir isso de vocês porque emerge como proposta toda vez que a gente vai discutir e acho que é interessante colocar na roda é isso eu sei que as questões não são exatamente fáceis de responder mas muito obrigado posso começar Zé? eu acho que vale a pena você está bem provocado eu também mas você mais eu vou deixar um monte de coisa aqui para você mas uma das questões que o Zé Pedro falou e eu acho que isso precisa ser muito reforçado São Paulo hoje pelo menos nós estamos há algum tempo com um desmatamento menor que o aparecimento de novas florestas é essa questão da restauração ser usada e ela é usada muitas vezes como justificativa para o desmatamento isso não pode acontecer nunca porque nenhuma restauração o Zé Pedro tem exceções não tem exceções a restauração nunca vai chegar perto de um fragmento remanescente de um fragmento natural isso em todos os sentidos provimento serviço ecossistema biodiversidade etc a restauração só tem sentido quando nós comparamos ela em relação a área degradada então áreas históricas degradadas certamente a restauração vai fazer um papel muito melhor do que a manutenção da área degradada mas quando comparado com o fragmento de jeito nenhum então essa é uma questão muito forte a restauração ela tem que ser complementar a conservação inclusive para melhorar a questão da conservação então permitir restauração de corredores ecológicos interligantes fragmentos da paisagem etc tudo mais então essa é a primeira questão que eu gostaria de deixar claro restauração não pode nunca ser usada como justificativa de desmatamento a segunda questão que o Sérgio colocou até te agradeço Sérgio ela é muito forte porque vamos pensar o seguinte Sérgio que eu vou te dar de exemplo vamos ver se você consegue acompanhar meu raciocínio as áreas agrícolas que não foram muito tecnificadas tecnificadas historicamente o que eu estou falando de tecnificadas não foi o solo não foi muito revolvido com maquinário não foi aplicada herbicida pré-emergente não foi aplicada herbicida pós-emergente não foi aplicado fogo regularmente como estratégia de manejo etc ela geralmente tem o que nós chamamos de resiliência isso que o José falou de potencial de recuperação natural a pergunta que eu te faço as terras da agroindústria da cana da pastagem tecnificada tem essa característica de não ou seja se eu falar que eu vou privilegiar o método de regeneração natural eu estou jogando a restauração no colo da proprietária marginalizada historicamente do pequeno proprietário rural e estou livrando a agroindústria da obrigação de restauração entendeu isso então isso precisa estar muito claro lógico que a escala eu vou conseguir dar com a regeneração natural que é mais barata é a mais natural é a mais eficiente que mais infelizmente não ocorre em todas as situações então uma área de cana que na APP ou na reserva legal foi se largar ela tinha até uma foto aqui não deu tempo de mostrar tem área de cana abandonada que há 10 anos continua cana velha que vai aumentar agora o custo da restauração em 30% para tirar cana velha para pôr as pessoas ativas então isso é importante a gente entender a estratégia nossa que nós estamos falando é isso que eu falei na estratégia dependendo do meta ganhar escala com a regeneração natural mas isso ao provimento de serviços de ecostempos é tanto na regeneração natural como na restauração ativa que nós chamamos que é esplante de mudas então os rios de usinas geralmente as usinas são perto de rios por causa da água esses rios tem que ser todos restaurados pela questão de conservação de solo e água etc tudo mais então isso é forte o José foi longe então fazer essa restauração além da lei essa é a proposta que nós estamos fazendo nós não podemos ficar presos à lei logicamente a lei é um grande indutor hoje porque ela foi concebida nesses termos que o proprietário precisa ter o CAR precisa ter o PRA ele precisa estar isso para conseguir crédito conseguir um monte de coisa mas é um belíssimo momento para a gente demonstrar que ele pode colocar florestas nas áreas de baixa aptidão agrícola que não vai comprometer as áreas agrícolas de alta aptidão então é um belíssimo momento de nós mostrarmos que a questão ambiental e produtiva são totalmente interdependentes que nós temos benefícios para todo mundo se eu restaurar as áreas de baixa aptidão agrícola eu vou estar tirando uma área ruim da minha produção agrícola e colocando uma outra opção que é um sistema agroflorestal que você falou de agroecologia quando a gente fala restauração com fins econômicos é um sistema agroflorestal então essa é a proposta que nós estamos fazendo para todas as reservas legais no sentido da restauração então a restauração de sistemas agroflorestais a gente chama de restauração com fins econômicos porque eu não posso o sistema agroflorestal também é um pasto com eucalipto também é um sistema agroflorestal então não é esse sistema agroflorestal que nós estamos falando é um sistema agroflorestal de alta diversidade que caiba no conceito de reserva legal mas todos os nossos dados todos os nossos planos de negócio mostram que o sistema agroflorestal de alta diversidade em substituição ao pasto de baixa produtividade é algo em torno de pelo menos oito vezes mais rendível do que o pasto de baixa produtividade além de todos os benefícios ambientais então isso está claro porque madeira é muito valiosa tem altíssima e nós estamos falando disso assim eu tenho áreas aqui em São Paulo em Joaquim Egídio em Itu de restauração de 300 hectares de pasto ruim com floresta que você já tem 12 anos e já começa a explorar então estou falando de uma modelagem real baseada em dados reais no estado de São Paulo nós temos áreas interessantíssimas para a pecuária para a tecnificação da pecuária e tem pecuária altamente eficiente então isso precisa estar muito claro pecuária profissional é altamente rentável e pode ser regular ambientalmente agora o que nós estamos falando é de áreas historicamente que foram abandonadas e acabou sobrando só para a pecuária que é de pequeno agricultor de baixa produtividade que nós estamos colocando esse cara cada vez mais na marginalidade porque não tem nenhum programa nacional ou estadual por exemplo de melhoria dessa pecuária de baixa produtividade então o que nós chamamos hoje tecnificar a pecuária é um belíssimo instrumento de conservação porque com isso eu não preciso expandir a pecuária para novas áreas então essa é uma questão muito forte uma das questões que vocês precisam estar muito atentos porque isso que o José falou é real a lei só o cumprimento da lei não vai permitir o provimento de todos os serviços ecossistemas que nós precisamos água, solo, carbono mudança climática etc então nós temos que ter mecanismos para que o produtor se sinta incentivado para fazer isso isso são mecanismos de política pública mesmo então é pagamento por área restaurada é pagamento por serviços ambientais é certificação ambiental o proprietário rural que tiver mais florestas do que a lei ele poderia ter um sobrepreço no valor do produto dele do leite dele etc que isso somos nós mercado exigindo isso com a certificação ambiental então isso nós precisamos fazer o que nós não podemos fazer hoje é deixar o que está acontecendo por exemplo tem um trabalho lindíssimo no Vale do Paraíba e também um no Rio que mostra o seguinte o Vale do Paraíba aumentou muito a floresta então o ambiental meio nacional olha que beleza estamos conseguindo a recuperação da floresta no Vale do Paraíba por abandono de área só que quando você cruza esse dado do aumento de floresta com o êxito rural ele é linear e é isso que nós estamos querendo é aumento de floresta com êxito rural com marginalização da sociedade certamente não é o caminho então essas florestas que aparecem elas precisam ser manejadas para cumprir os serviços ecossistêmicos não de biodiversidade mas precisam ser manejadas também para dar aproveitamento econômico para ser mais rentável do que um proprietário rural abandonar essa terra e ir para a cidade ser marginal na cidade trabalhar na cidade então esse é um trabalho lindíssimo que foi feito no Vale do Paraíba mostrando que o aumento de cobertura florestal veio com consequente êxito rural que eu imagino que não é o que a gente quer para São Paulo então essas são questões que nós temos que conseguir equilibrar e o que os dados mostram claramente é isso nós podemos reocupar essas áreas com atividade altamente produtiva e que ainda assim cumpram vários dos serviços ecossistêmicos que nós precisamos tá Zé eu prossego bom quanto tempo este Zé tem ah eu acho que a gente já poderia ir caminhando para as nossas considerações para as respostas e considerações finais 10 minutos por aí mais ou menos 10, 12 vamos tentar porque o assunto é infinito certo então sem perder tempo vamos lá as perguntas do Sérgio restauração de áreas degradadas eu acho que o Ricardo já colocou bastante isso certo é claro que a combinação de uma restauração natural quando possível com uma intervenção ou seja o que nós chamamos de enriquecimento de uma floresta no caso de a floresta precisar de uma ajuda é muito bacana não apenas as áreas são regeneráveis porque não receberam insumos pesticidas e outras coisas mas dependendo do nível de erosão como é o caso do Vale Paraíba onde eu nasci certo o top soil a camada fértil foi-se embora e nós temos só erosão temos coisas assim também em vários morros do litoral paulista aí é preciso de uma intervenção muito mais forte ela não vai se regenerar naturalmente essa área é muito ácida quando regenera inicialmente é tomada por uma samambaia que aliás é muito bonita mas que não permite a biodiversidade então eu acho que essa combinação da regeneração natural e às vezes apenas a intervenção no sentido de uma restauração plantada certo tem que ser definida caso a caso com respeito você falou de UPAS eu acredito que é APAS a unidade de proteção ambiental as áreas de proteção ambiental eu mesmo propus em 85 foi criada uma grande área de proteção ambiental na Serra da Mantiqueira com 400 mil hectares e que nunca foi implementada mas a primeira a primeira regra de uma área de proteção ambiental não se desmata certo porque a área foi escolhida por causa disso acontece que a fiscalização e a implementação definir uma área protegida é um trabalho grande o trabalho disso há mais de 40 anos é um suadouro conseguir que ela seja implantada é um trabalho para sempre então não é uma coisa que se pode dizer que está criada o parque tal está resolvido quando cria o parque é que começam os problemas de garantir dinheiro para desapropriação etc essas áreas de proteção ambiental tem a grande vantagem de não precisar o dinheiro para desapropriação mas aos poucos estão sendo implementadas isso tem uma história também que não cabe no tempo aqui sobre a outra questão a respeito de indígenas versus quilombolas na Amazônia as áreas indígenas são áreas bastante grandes com uma população muito menor do que a população da região do Sudeste certo e que tem um fator primordial e os indígenas são aliados totais da conservação como deve ser e digamos meio a meio mais áreas indígenas até do que unidades de conservação formam hoje corredores que estão todos ameaçados pelo governo federal na intenção de se fazer mineração na intenção de se fazer outras atividades e permitir o seu desmatamento como quase praticamente uma política de Estado certo agora no Estado de São Paulo existe aí situações cada uma delas é cada uma porque tanto a floresta ou as áreas naturais de floresta ou de cerrado foram empurradas juntamente com a população mais frágil para as franjas das áreas não ocupáveis ou as áreas não digamos propícias para o desenvolvimento agrícola então os caissaras e os indígenas os poucos que nos sobraram foram enfiados em regiões de mato de Serra do Mar etc e tal tudo isso e a proteção da natureza como se vê modernamente e não é de hoje certo implica na proteção também dos seres mais fragilizados implica na proteção das comunidades tradicionais que são parte disso e tem um conhecimento fantástico ocorre que sempre há exceções como um exemplo na Pissinguaba o único lugar onde o parque da Serra do Mar chega até o mar do norte de Ubatuba tem lá um quilombo sendo instalado que é fruto dos remanescentes dos antigos trabalhadores da região ou seja aquilo não era um quilombo tradicional foram trabalhadores negros como todos nós temos sangue negro certo uns mais mulatos outros menos mulatos certo e que descobriram que se declarar quilombo era um grande fator porque eles iam ficar com uma terra que pertence ao estado para o uso deles então com todo o respeito a todos os meus ancestrais africanos criou-se aí um conceito de quilombo ambulante o quilombo é onde uma comunidade de negros está essa é uma questão que gera conflitos em outros locais também e que precisam ser melhor entendidos porque há um grupo sociológico que traz índios do Paraguai e põe dentro de áreas protegidas dentro de parques como é o caso da Ilha do Cardoso que não faz o menor sentido porque eles estão destruindo a fauna que existe lá e ao mesmo tempo merecem todo o respeito então eu acho que a gente tem que ter uma sabedoria dentro do princípio de que as comunidades tradicionais merecem todo o respeito certo mas a gente tem que ter uma sabedoria de saber e respeitar também um princípio de que é necessário ter áreas sem a presença humana eu fiz meu doutorado no estudo de uma área de população tradicional em Minas Gerais na cidade de Aiuro o pessoal vivendo uma vida integrada com a natureza maravilhosa depois tive que vender o terreno que eu tinha lá para poder comprar uma casa aqui ficou uma areazinha pequena que um vizinho veio nativo local grande amigo tomava uns pingos na botequinha então você não quer vender essa área para mim faz um preço legal eu estou precisando expandir para minha família ele foi claro vou vender para você e tal fizemos lá o acordo vendi depois ele era o preposto de um outro turistólogo de um cara de fora que veio e ocupou a área ou seja a população nativa não é santa não é milagrosa e não é uma seita certo privilegiada são seres humanos como nós certo os indígenas são seres humanos e dada a oportunidade ele está com o machado entendeu então é preciso também que a gente tenha a visão digamos assim mais clara e mais objetiva de como é que a gente pode lidar com todo o respeito que são colocados a José Corrêa colocou a questão de fazer a questão de cumprir a lei se cumpríssemos a lei como disse o Ricardo 70 80% do problema estaria resolvido mas não é mais suficiente a única forma que eu vejo de influenciar isto é que cada vez mais aparece ou tínhamos até recentemente grandes fontes financiadoras do estrangeiro certo internacionais que desfinanciavam o Ricardo Salles e o Bolsonaro dispensaram 3 bilhões de dólares para a proteção da Amazônia e agora estão dizendo que precisam de dinheiro para proteger certo ou seja realmente é uma desfaçatez mas o órgão financiador é um grande implementador de digamos possibilidade de cumprir não só o que a lei tem como aquilo que poderia ser feito além do que há um crescente esclarecimento da sociedade certo exceto em países muito selvagens como o nosso faz questão de ser certo em que este conjunto de coisas e estes recursos e esta necessidade o estado de São Paulo tem que recompor mais de um milhão de hectares que este milhão de hectares esteja nas regiões onde é necessário ser protegido de criação de corredores ou de recuperação de áreas que são fundamentais para a proteção da biodiversidade sobre o programa hídrico sendo bem assim sucinto a floresta é a mãe da água isso já sabiam os nossos indígenas e replantar a floresta onde precisa água é fundamental ocorre que no governo Paulo Egídio ainda em plena ditadura se definiu um programa de proteção dos mananciais do estado de São Paulo que foi completamente desobedecido aqui na região das represas Billings e da Guarapiranga ou seja as áreas de mananciais foram todas loteadas clandestinamente e é preciso replantar a floresta onde ainda é preciso que a gente garanta a sua proteção existe um outro fator que é o uso cuidadoso da água e existe um terceiro fator que a cidade de São Paulo é uma aberração ambiental ou seja 20 milhões 22 milhões de pessoas na cabeceira de um rio crescendo sem controle é fadado a ser um certo somos na verdade uma uma distopia certo somos uma calamidade e aliado agora a essa questão da pandemia ou seja esses grandes centros são lugares tão desprovidos de visão ambiental que as pessoas que aí vivem são fadadas a sofrer certo sobre esse modelo de desenvolvimento de agroecologia eu acho ele sensacional só que ele não é a receita para tudo e para todos onde eu vejo as condições sociais onde vê as condições físicas onde vê as condições econômicas são fantásticas inclusive minha família na fazenda de propriedade que foi do meu avô está fazendo isso nas áreas que tem que recompor a reserva legal que foram destruídas por uma área extremamente plana certo então eu queria terminar dizendo o seguinte queria fazer até um apelo muitas áreas existem uma delas é a área do barreiro rico lá perto da exalca em Piracicaba que tem cinco espécies de macacos que se tenta criar uma reserva se conseguiu criar e sofreu dois incêndios nos últimos 12 anos queimando fazendo churrasco de muriquim de macacos ameaçados de extinção o Ricardo é um batalhador por isso também mas que a exalca a grande a fabulosa a superior escola de agricultura tome mais liderança ou tome mais responsabilidade pela proteção dessa floresta o que não está ainda acontecendo então acho que a Universidade de São Paulo também tem que mostrar responsabilidade não só apenas os órgãos específicos de proteção por uma questão de civilidade por uma questão de digamos minimamente responder as suas responsabilidades sociais mas existe como eu mencionei no começo da minha fala uma fazenda chamada Cajuru uma fazenda aliás o nome é Cajuru no município de Cajuru que detém a maior quantidade e a melhor possibilidade de proteção de uma espécie fabulosa que é o Jequitibá Rosa a maior árvore da Mata Atlântica árvore símbolo da Mata Atlântica e que está há mais de 20 anos esperando de uma ação do Estado que não está acontecendo então a gente se una e faça uma pressão no sentido de que os proprietários estão dispostos a colaborar estão fazendo facilidades no sentido de ampliar a área protegida mas que isso seja realmente implementado e agradecer a possibilidade de ter estado com vocês muito obrigado Zé muitíssimo obrigado Zé é um privilégio ter vocês aqui gostaria de convidar todo mundo que ficou aqui nos acompanhando para participar também do próximo a gente vai se encontrar de novo no dia 2 de março na terça-feira às 15 horas para conversar com o nosso Luiz Marques que está por aqui e com a Marucia o ateliê a respeito de águas no Estado de São Paulo e mudanças climáticas então ficamos aqui com o próximo muito obrigada pela participação hoje e até a semana que vem